E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá então Primeiríssima batalha de hoje Bora caralho Fica a ver essa porra vei Bora com o parado Eu sou rica Que jeito que é Hora do show porra Vai ficar spamando agora Vambora Vambora Nossa já Eu dei o que Mano eu não vi se eu tava Ranqueado ou não Ai ai Já saíram do meu zard Já estamos selecionando ele aqui Deixa eu só falar Além que eu to indo E eu to jogando assim com o X-Attack, ta todo mundo começando a jogar De flash né Que é o eject button Mas eu to gostando da mecânica do X-Attack Porque acelera muito meu farm no começo do game Então bora lá Seve entrando na conversa aí cara Se quiser trocar uma ideia é só falar com a gente E eu to usando uma build de um dos caras Que já ta no Master Rank com o zard Que ta usando Muscle Band Qual o nome daquele? Muscle Band, Scope Lins E Shell Bell, ta bom? A gente ta dando upgrade ainda Nos nossos itens e tal Eu tava jogando muito de Floatstone também Gostei da Floatstone Mas o Shell Bell vai aumentar o dano Dos nossos ataques especiais, ta? Bora! Me parece que eu vou no bot com o Cinderace cara Gostaria de ir com o Slobo E eu nem vi se eu to jogando o Rank ou não Rankado ou não Farma2 Só uma dica Jogar solo é uma merda Fui duo com o Seven A gente ta ganhando 80% das partidas Boa cara É isso aí Mas duo é sempre a melhor opção cara Porque vocês vão ser 2 pessoas Para carregar um time de 5 Então é sempre melhor Quando começa a passar de 3 pessoas 5 pessoas Aí a galera já começa A meio que discutir Começa a ficar meio bagunçado também E aí Ângelo Como é que você ta? Suave mano? Seja bem vindo a nossa live velho Cinderace o mundo treme? Vambora Tauman Se quiser um Slobo na ranqueada Eu to aqui ó Tauman Vamos lá Eu vou jogar um pouco solo Pelo menos uma hora de live solo aí Caraca como é que eu jogo o game? Mano se você é o jungle não pega os primeiros creeps cara Porque Atrapalha A galera que ta no começo Nossa velho Tipo a gente ta farmando level A gente vai ficar level atrás Em comparação com Com o resto do pessoal mano Alô 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 Ceifador? Voltei Tudo bom? Como que você ta? Abriu a live aí cara? Abri Abri a live sim Tava Treinando com o Bulbasauro Pra ensinar a Bárbara a jogar com ele Alô Filho da mãe Pera aí que eu to no meio do meu batalha ranqueada Ah tá É Salvei a vida aqui do Do coelhinho do meu lado E to tentando Filho da mãe começou de Electroweb cara Que achum Electroweb é bom Beleza, beleza, beleza Vou tentar pegar aquela Aldino lá em cima Que já não tem mais Tem que tá aqui Pera aí Aldino primeiro galera Lembrando que os golpes do Do Charmander Eles causam lentidão no chão tá Ai não não, eu primeiro O nosso jungle chegou numa má hora pra falar a verdade E o cara interrompeu Vou ficar de escudo pra ele aqui Eu to treinando Os pokémonzinhos pras ranqueadas Estão jogando ranqueadas Vou pegar Fire Punch Tô jogando ranqueada aqui agora Boa O pessoal vai chegar com mais vida aqui Ô caraca Eu tava vendo a outra aqui Enfim Os ataques especiais do botão R Do Charmeleon Charizard Eles causam Burn tá E o seu ataque básico Causa mais dano nos pokémons que estão queimados Tá bom galera, só pra deixar claro aí Vamos criar um zoning aqui Pra cima desse Pikachu É, você tem tipo Meio que duas passivas Vamos causar um dano aqui Terceiro ataque mais a passiva Eu tentei salvar a vida do coisa Matei o Pikachu aqui E possivelmente vou morrer Não, não vou morrer não Peraí Por causa que o coelhinho veio me salvar cara Eu esqueci o nome do coelho Zero a hora Cinderace Não é o cinderace, é o do meio Caraca Acabei de morrer aqui Porque eu fui salvar a vida do cara mano Devia ter voltado o base primeiro Mas vamos lá Acabei perdendo Tava com 30 pontos Tava muito afim de 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 entregar os pontos E acabei morrendo por causa disso Tá Não teve entrega ainda pelo visto Ai caraca Vamos pegar o Fairy Blast Eu gosto de Fairy Blast com o Fairy Punch Matamos ai o Pikachu de novo Eu vou voltar a base e não vou cometer o mesmo erro duas vezes não cara Voltar a base que eu to falando é voltar na torre tá Vou pegar só uma Berry Vamos ver como é que ta a luta dos dois aqui Ele tem que pegar esse pontinho aqui que a gente não ta conseguindo entregar O Lucario rouba muito objetivo cara A gente vai conseguir entregar aqui? Não, não conseguimos Ai caraca, eu vou morrer de novo pro Lucario Maldito coelho me beitou cara E ele pegou cinderace já no level 7 E eu ainda não sou Charizard Esse endereço ele evolui antes do que o Zard No game Já morri duas vezes cara, tem que parar de trollar Vamos quebrar ali e impedir que ele entregue Vamos upar aqui o nosso dano Eu to usando o Bulbasauro Eu to usando o Bulbasauro Com Sludgy Bomb e Solar Beam Não sei se você achou essa combinação um pouco Eu prefiro o... O negócio de curar a vida lá, como é que é o nome? Gigadrain? É o Gigadrain Quando eu joguei de Bulbasauro Eu prefiro o Gigadrain Nice! Agora a gente vai conseguir entregar Este cara na área Mano Pera um pouquinho que eu não to chovendo por causa do Homem Macaco aqui Consegui entregar 30 pontos Nice demais E upamos aí pra Zard cara Nice! Cadê? Cadê o bagulho de troll aqui? Já sou um Zardzão A gente conseguiu quebrar né O coisa Eu Utei aqui pra fugir do dano dele cara Tá morto Cai, vambora Não usei o segundo estágio da ult Tananananá Tananananá Ai vai meu amor Que eu, que eu, que eu, que eu quero te dizer Fala que eu quero Proteger ele aqui pra ele poder entregar E mano esses... Ai, eu ia falar bem desse... Caraca Ai, droga, eu vou morrer Eu ia falar bem do Grenin já agora cara, não deu Ele conseguiu fazer a gente entregar muito ponto cara O objetivo do game é entregar ponto e defender sua base, tá? Os caras devem estar fazendo Dreadnall agora A gente conseguiu fazer o... Fazer o Rotom no top Os caras já levaram uma torre top O ideal seria que o Grenin já tivesse defendido isso aqui né Eles estão no Dreadnall, certeza Não, não estão não Hum, vão morrer Tem quatro bot cara Ai, eu fui stunado Eu fui stunado Eu ia matar o Zeraora cara Muito bom Tenho vinte caras de ponto e não tenho medo de usá-los Beleza, fine Pode usar né cara, fazer o que? Regras da live Eu só posso lamentar mano No meio da minha ranqueada Hahahaha Depois eu fico beginner A galera fala Nossa esse glaqué é ruim pra caramba Eu não sou ruim cara, o pessoal me trova Vamos pegar os pontinhos pra entrega A gente já chega no combate aqui A gente tem que ajudar o Grenin já cara Bora Hora do show porra Nossa eu não vou conseguir o tal Porque eu não tenho ult Eu pensei que eu tinha ult cara Faltava vinte por cento ainda Meu Deus Aguenta ai, aguenta ai galera Eu tô mais pegando os bonecos daqueles artes Nossa, eu joguei muito mal agora cara Eu pensei que eu tinha ult, eu não tinha Pausamos um dano lá, explodiu, nice O pessoal tá jogando pelo bot ainda, eu vou fazer isso aqui mano Ninguém parou pra fazer o Dreadnought Dreadnought se não me engano ele dá Eu não tenho que jogar nada nesse aqui cara Ele dá escudo e vinte de experiência né Tô jogando aqui na live cara Ai não deu tempo de terminar cara Vamos jogar os normal games aí, bora Deixa eu pegar a vida aqui pra gente poder Lutar naquele Ah valeu Naqueles ápilos Dá uma defendida aqui também Pegar mais uma Apareceu um Lucario aqui viu Muito obrigado pelo sub hein Fari Tamo junto cara Pegaram os leveis Ah eu roubei os ápidos cara Eu roubei os ápidos De nada time Ai 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 ai, não me deixa dormindo cara Matei os ápidos Matei os ápidos Vamos tentar entregar isso aqui Eu tenho cinquenta pontos cara, a gente vai entregar o dobro Agora eu tô contra quatro aqui Se eu conseguir escapar vai ser muito Se eu matar um... Ai 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 Eu sai viva um x4 Queima, desgraçado Eu me divirto nesse game Deixa eu pegar a vida Corrigi a torre, mas matei dois Vamos pro terceiro Ih, matamos três, estamos com cinquenta pontos aqui Caraca, o que foi isso, cara? Matei três de quatro Isso aí, vim Meu Deus Que jogo é esse? Faltam quatorze segundos, cara, esse jogo é nosso Se aquele gordinho lá não entregar tudo O problema é que eu não vou conseguir entregar mais nada Ih, acabou Meu amor, o que, o que, o que? Eu quero te dizer Fala que eu te amo e não vivo sem você Caraca Mano, vocês gostam muito de causar, mano Eu nem vi isso, era ranqueado, era ranqueado, beleza Olha, eu não peguei, eu não peguei top Eu não peguei MVP na partida O MVP foi o Venossauri, vocês estão olhando ali do outro lado, tá? Ele fez 83 pontos, eu fiz 77 Eu fui o segundo melhor do time, tá bom? A gente ganhou a medalhinha de prata aqui, ó Essa medalha de prata que significa que a gente ficou em segundo O segundo MVP do time E eu acho que é dos dois times, inclusive É o segundo MVP em comparação aos dois times, tá? E a gente tem uma outra moedinha ali Que é o... Eu não sei o que é essa medalha, tá? Essa medalha eu não sei o que significa Vamos dar uma olhadinha Como é que foi o review da partida É sempre bom dar uma olhada pra você ver se você tá evoluindo Qual ponto que você tá conseguindo entregar mais, né? Durante a partida e tudo mais A gente entregou 141 pontos 41 entre os 4 e 6 minutos E 100 pontos no finalzinho Quando a gente conseguir entregar o duplicado Beleza? Faz as testificas do outro time aqui Vambora